Estava tentando... Estamos ao vivo! Estava tentando aqui, Kleber, ler e entender esse negócio do jabuti que acharam lá onde tu mora. Resgataram o jabuti. Oi, meu povo! Boa noite! Como é que vocês estão, queridos? Chegamos firmes. Deixa eu colocar meu óculos aqui que eu me sinto mais teacher quando eu tô de óculos. Como vocês estão? Mais uma terça-feira. Eita, friozinho por aí. Aqui em Salvador está chovendo. Já tem alguns dias que o clima está bem chuvosozinho. Então a gente faz o quê? Já coloca um casaco, né? Essa coisa ridícula. Fica doido, tocando os casacos na gaveta, só esperando por esse momento. E aí, meu filho? Já viu, né? Como é que vocês estão, gente? Hoje é a nossa 49ª. 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 Vou colocar no masculino, né? 49ª. Aulão. Então são 49... Misericórdia. 49 terças-feiras que nós estamos aqui aprendendo inglês. A 0800, de graça, toda terça-feira, às 21 horas. Se você não sabia, hoje é seu primeiro dia. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Bem-vindo à nossa família. Bem-vindo à nossa casa. Como é que está todo mundo por aí? Eu espero que todo mundo esteja bem. Ó, seguinte. Oi, Suélia. Suélia? 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 Me diga se eu pronunciei correto. Meu povo, é o seguinte. Se hoje é seu primeiro dia, você caiu de paraquedas, um amigo te mandou o link, você entrou aqui. E, além de ser muito bem-vindo, deixa eu te explicar como é que a coisa funciona aqui. Aqui a gente fica juntinho todas as terças-feiras, ao vivo, de 21 horas até as 22 horas, tá? É mais ou menos esse horário. Às vezes a gente passa um pouquinho? Passa. Às vezes a gente fica um pouquinho menos? Fica. Mas é mais ou menos esse horário. Toda terça-feira a gente está aqui para que você aprenda inglês. A gente tem algumas aulas que estão aqui embaixo. Na descrição do vídeo, eu clico aqui embaixo. E você vai ver que tem algumas aulas que estão aqui liberadas para você assistir. São aulas que estão abertas. Em sua grande maioria, aulas de foundations, aulas de fundação. Ou seja, para fazer uma casa, a gente precisa da fundação, certo? Então, aqui embaixo a gente deixou para vocês aulas de gramática para vocês já começarem a ativar o inglês de vocês, quem já estudou inglês antes, relembrando algumas coisas e tendo algumas ideias. Então, as aulas estão aqui abertas. Deixa eu dar boa noite, pessoal? Boa noite, minha Drica! Boa noite, minha Drica! Oi, Kleber! Eres van! Oi, Júnior! Tudo bom? Como é que vocês estão, pessoal? I hope you're doing very, very good. As I was saying... A gente vai tirar um dia para a gente conversar só inglês, né? Que é bom também. Mas aqui para a gente poder abarcar todo mundo, o pessoal que está zerinho, zerinho conversando agora, o pessoal que já tem um pouquinho de experiência com inglês, possa curtir a aula. Então, como eu estava dizendo aqui embaixo, a gente tem uns links abertos. Se você tiver interesse, eu espero que você tenha, porque afinal de contas, você está aqui, né? Para que você dê uma estudada, uma relembrada em tempos verbais, uma coisa muito bacana, porque nas nossas aulas, nas aulas, por exemplo, a aula de hoje, que a gente trouxe a aula de análise de discurso, a gente vai ver um pouco de speech, é bom que você tenha aí já alguma ideia de alguns pontos gramaticais, papapá, papapá. Beleza? Todo mundo bem? São Paulo? Suélia está em São Paulo. Ah, não, está muito frio. Está muito frio. Está muito frio. Eu vi em algum lugar isso. Não me lembro alguma coisa no Instagram. Eu vi que estava um frio danado aí. Aqui está frio, mas aqui não é este frio. Aqui eu sou fresca mesmo. Bate o quê? 22 graus? Está 24 graus. Que vergonha. 24 graus no Salvador. Eu estou batendo os dentes. Porque aqui, como é muito quente, quem conhece Salvador sabe, é sempre muito quente. Aí faz um pouquinho, desce um pouquinho a temperatura, a gente já fica assim achando que ela ia colocar um casaco, um negócio de uma luva, né? Vai ficar toda chique. Oi, Camille. Tudo bom, amor? Como é que você está? Tudo certinho por aí? Seguinte, como eu estava dizendo, estamos aqui as terças-feiras. Se você não sabia, está sabendo agora, venha toda terça-feira, porque aqui tem aula de verdade. Oi, Camille. Olá, hello, darling. Good evening. E a gente aprende inglês. Só que a gente aprende inglês de um jeito um pouco diferente. Então, você não vem pra cá pra assistir aula de gramática, gramática, gramática. Não é assim que funciona. A gente vê a gramática também, mas a gente entende que a gramática, ela vem pra lapidar o nosso diamante bruto, que é expressão, vocabulário, vocabulário. Então, nas nossas aulas, a gente aprende muitas expressões, a gente aprende vocabulário sempre com o real English, com o inglês real do mundão da vida real. Então, a gente faz isso através de músicas, a gente faz isso através de séries, a gente faz isso através de filmes. Hoje a gente vai fazer entrevistas, e hoje a gente vai ver a entrevista, um trechinho, tá? Da entrevista do último speech do Barack Obama, que foi quando ele tava farewell, tava se despedindo da Casa Branca, e eu peguei a parte em que ele fala sobre a esposa e as filhas. Então, a gente vai ver alguns pontos aqui, tem algumas expressões bem avançadas, mas aí eu trouxe essas expressões, eu vou tentar começar a fazer isso, acho que vocês vão gostar, porque a gente vai trazer a expressão do dia, você vai sair daqui sabendo usar essa expressão, e aí a gente vai trabalhando em cima disso. Ok, meu povo, ah, tá, você é de São Paulo, você tá em São Paulo, mas você mora, você é daqui, né? Uma vez baiana, minha filha. Às vezes a pessoa nem nasceu aqui, só morou um pouquinho onde o coração já fica louco, aflorado. Enxas! Yeah! Vambora! Ah, ó, a Júnior tá falando também que é de São Paulo também. Também é. Hello, mami! Ó, seguinte, hoje a gente vai contar com a ajuda do Obama, Obama, né? A gente já tá em intimidade, primo, é o primo. A gente vai contar com a ajuda do Obama pra gente ver alguns pontos de pronúncia, de gramática, de formação de frase. Aqui é muito importante que na hora que eu estiver falando algum ponto gramatical, você repita aí, meu irmão, não fique com vergonha, não. Nada de vergonha. Por quê? Porque eu vejo muita gente que às vezes tem vergonha de pronunciar tão bonito. Ai, a pessoa vai achar que eu sou metida. Deixa ele achar! Deixa! Vamos fazer da nossa pronúncia o melhor possível. Agora, sempre importante dizer, eu gosto muito de dizer isso, tá? A gente tem que abraçar o nosso sotaque, entender que o nosso sotaque é a nossa identidade. Eu sou baiana, eu vou falar de um jeitinho. Quem é paulista vai falar de um jeitinho dele e tá tudo certo. Todo mundo se ama. Beleza? E assim vai ser também com o inglês. Você não precisa soar como um nativo, mas a pronúncia tem que ser mais arrumada possível, porque eu sempre digo, a pronúncia, ela é uma via de mão dupla, porque você vai entregar com mais clareza, ou seja, a sua comunicação, o seu speaking vai ficar mais claro, mas o seu listening, a sua capacidade de compreensão daquilo que tá sendo dito, também vai ficar todo organizadinho, bonitinho, quando você trabalha a sua pronúncia. Então, quando a gente trabalha a pronúncia, a gente faz isso pra entender melhor. Não é pra falar como um nativo, a gente trabalha a pronúncia para entender como um nativo. Beleza? Esse é o nosso objetivo. Vambora! Alemêndes! Hello, darling! How you doing? Ó, seguinte, eu tenho alguns recadinhos pra dar pra vocês. Não sei se eu dou agora, um pouquinho mais no meio da aula. Acho que eu vou dar um pouquinho mais no meio da aula. Eu tenho alguns recadinhos pra dar pra vocês importantes. Recados porretas. Tô velha, né? Porretas. Vocês estão vendo esse negócio do não sei quem que é cringe, cringe, gente, cringe é um verbo, tá? Então, assim, coisas que as pessoas usam, a gente vai utilizando do nosso jeitinho, mas pra dar essa ideia de uma pessoa que tá muito old, tá muito velho e tal, mas o cringe, ele é um verbo. Ok? Vambora! Vocês estão vendo isso nas redes sociais? Provavelmente, né? Se vocês não viram que realmente você tá cringe. Mas tá rolando aí nas redes sociais toda hora essa coisa de fulano é cringe. Se você usar isso, você é cringe. Então, não faz muito sentido uma vez que é um verbo, não é um adjetivo, mas tá tudo certo. A gente pega a língua e a gente toma posse e faz dela o que a gente tiver afim de fazer. Né? Assim que funciona. Beleza. Então, vambora. Já estão com o seu caderninho e bonitinho, já em modo aula ativado, faz o seguinte, essa aula não vai ficar aberta, hein? Então, essa é a hora, esse é o momento. Essa aula não tá aberta, mas a gente tem aulas abertas aqui embaixo, ó, pra você curtir. A gente tem aulas de pronúncia, aqui não, aqui embaixo tem aula de gramática, muitas aulas de gramática pra te dar aquela base boa pra você sair daquele mundo pra ela tá falando o quê? Beleza? Ó, aí que vocês estão vendo na tela, pera que eu tô dando os recadinhos, quem já é de casa, aguenta aí rapidinho, tô dando os recadinhos pra quem nunca esteve aqui, tá? Ó, aqui, vocês estão vendo aqui, ó, é onde tem Scan Me, é o nosso QR Code, onde você pega o seu celular, como se você fosse tirar uma foto, e você coloca em cima, ó, como se fosse tirar uma foto. E aí, ele vai ler, na hora que ele ler, ele vai pedir pra você abrir uma página na internet. Quando você clica, você vai cair direto no meu canal do Telegram. Lá no canal do Telegram, você é avisado todas as vezes em que eu estiver aqui online, então você não perde. Ah, meu Deus! Outra coisa importante que você tem que fazer é se hoje é o seu primeiro dia, principalmente, pelo amor de Deus, faz o seguinte, já dá um like logo aqui, dê um like, sabe por quê? Porque a aula começa, você se anima, se empolga e você esquece. Então, deixa o seu like aqui, é importante quando você deixa o seu like, você me ajuda, porque o YouTube entende, poxa, acho que essa maluca aí tá dando certo, então vou mostrar pra mais gente. E aí a gente fica mais conhecido e o nosso trabalho fica mais conhecido, beleza? Outra coisa, se inscreve também no canal, pra você se inscrever aqui embaixo, subscribe, ou então se inscreva, inscreva-se, e tem também uma excelente ideia que esse sininho que vocês estão vendo aí embaixo, na hora que você ativa, você clica e ativa, são as notificações, então todas as vezes que tem vídeo novo, que eu tô ao vivo, qualquer movimentação no canal, você recebe na sua casinha, sentadinho, bonitinho, chega lá no seu celular, no seu computador, a notificação, dizendo, olha, ela tá ao vivo, olha, ela tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, outro, beleza? Nossas primeiras, é, nossos primeiros recadinhos dados, vamos começar, deixa eu beber água, e já ativei minha caneta, ó, na aula passada, a gente fez pedacinho, parou, pedacinho, parou, pedacinho, parou, e eu achei que ficou legal, né? Vamos tentar de novo? Caso, caso vocês não curtam, vocês me falam, mas a gente faz pedacinho, parou, pedacinho, parou, pedacinho, parou, então vambora, vamos ouvir esse primeiro pedacinho daqui, tá? Gente, tá um pouquinho menor, porque me pediram para deixar sempre a parte do português ali, então, eu deixei um pouquinho menor, tá? A parte do inglês, mas vambora, vambora. Pera, antes da gente começar, Vera, Vera, me diz se vocês ouviram isso, coloca por favor para mim, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui do lado, nos comentários, que é a nossa forma de ter comunicação, coloca aqui para mim, se você conseguiu ouvir isso que o Obama falou, coloca aí para mim, consegui, não consegui, coloca aí, eu vou ajustar aqui, porque ele está ficando muito, está grande, eu não estou conseguindo ajustar o som, diz aí para mim se vocês conseguiram ouvir, estou aguardando vocês, viu? Eu tenho que beber água. Passa lá em casa, quero fazer essa dancinha, bora, Adri, que fazer essa dancinha, quebrou a cara, vem, quebrou a cara, quebrou a cara, eu não quero ser cringe não, quero, passa lá em casa, não sei dançar, e não sei a letra, vambora, ó, bora, deixa eu palhaçar, vamos trabalhar, seguinte, já que vocês estão ouvindo, vou começar, a gente vai ver o primeiro pedaço, o primeiro trecho, vamos estudar o que tem ali no primeiro trecho, depois a gente vai para o segundo trecho, a gente vai estudar o que tem no segundo trecho, vambora, 3, 2, 1, começou, Ok, acabei engolindo aqui, que ele diz uma coisa aqui antes, let me tell you, mas aí a gente acrescenta, vambora, primeira coisa, ensaia daí, que eu ensaio daqui, vamos, vamos ensaiar junto, vamos ensaiar, mas vamos marcar um dia para a gente ensaiar junto, ó, Obama disse o seguinte, lembrando, que eu já contextualizei rapidinho para vocês o que aconteceu, né, esse é o último discurso, um pedacinho do último discurso do Obama, meu primo, quando ele estava para sair da, da Casa Branca, da White House, Ok? Então vambora, ele disse, some of you here, some, aí gente, eu vou aumentar um pouquinho a parte de inglês, tá, porque para eu riscar fica melhor, ó, some, lembrando que quando a gente encontrar um ezinho, ah, vou colocar de vermelho, porque senão fica ruim, quando a gente colocar um ez, a gente encontrar um ezinho no final da frase, a gente não vai pronunciar esse cara, tá, esquece que ele está aí, termina o som no M, some, 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 repete, some, 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 aí a gente vem com um outro som aqui, é o nosso som do OF, lembrando que esse som do OF não tem som de F, ele tem som de V, lembra que a gente fala sempre isso? OF, 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 V, V, V que é o som de V? OF, OK, só que a grande onda aqui é a gente juntar esse SOME OF YOU, porque ele não falou SOME OF YOU, ele falou SOME OF YOU, SOME OF YOU, SOME OF YOU, vê como esse pulo é rápido de um para o outro? então a gente tem junto ao SOME OF, SOME OF, SOME OF, SOME OF YOU, SOME OF YOU, SOME OF YOU, e dá uma agilidade maior, vocês estão repetindo? Repitam, hein menino? E dá uma agilidade maior do que ele está dizendo, então SOME OF YOU, SOME OF YOU, SOME OF YOU, e dá naturalidade também, SOME OF YOU HERE, Ó, SOME Pesado no American R, SOME OF YOU, HERE, TONIGHT, TONIGHT, esse T, ele pode aparecer, como ele pode ser tonight, tonight, sem existir, quando ele aparece, ele nunca vai ter um som, porque a gente, enquanto, enquanto brasileiro, a gente não tem muitas palavras, acho que nem existe na verdade, Palavras em que termine com consoante. A gente tem pouquíssimas. Muitas, muito poucas. Então, pra gente é meio complicado como assim. Mas terminou com M? Terminou com T? Terminou com T? Então, a gente inconscientemente, puf, coloca uma vogal ali dentro. Preciso lembrar que isso não é tonight. 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 Porque não tem um E aí, tá? Você pode tirar o T. Tonight. Tonight. Ou, quando você disser o T. 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 Faz aí. T. T. Tonight. Ok? Ih, ó, a garganta ao tempo, ó. Porque tá fazendo frio aqui e a garganta começou a pegar. Se eu ficar rouca até o final, não vou não. Vamos lá, vamos lá na fé. Ó. Some of you here tonight or watching, a gente já sabe que eu não digo esse G não sai, o som termina no N. Watching at home. Uma coisa bem interessante que é esse at. Mesma coisa. Se eu for falar o T, at home, at home, at home. Mas muitas vezes ele, ó, é cortado. At home, at home, at home. Some of you here tonight or watching at home. Some of you here tonight or watching at home. At home. Percebe? E, obviamente, você percebeu que não ficou at home, né? O som acabou aí. At home. Home. E pra formar o M, os meus lábios, eles vão colar, tá? Eles vão ficar juntinhos. Um. Some. Some. Home. Home. O N é um sorriso. Hum. Hum. Faz diferença, tá? Aí ele diz, were. Opa. E aí a gente diz, ah, ele tá utilizando were, que eu já sei, se eu não sei, eu vou saber agora. Que é uma das formas do verbo to be no passado. Existem duas. Was. Were. E por que que eu tô com esse were aqui? Me diga você, espertinho. Bora, simpatia. Porque eu estou me referindo a you, tá? Se eu tivesse ali I, aí sim eu ia utilizar was. Lembrando pra você que tá chegando hoje, deixa eu baixar um pouquinho essa câmera aqui que eu tô achando que ela tá muito alta. Pra você que tá chegando hoje, caiu de paraquedas aqui, que o verbo to be é aquele nosso amigo, aquele miserável, que a gente não aguenta mais ouvir falar, que é muito importante. Que ele quer dizer ser ou estar. Só que como qualquer outro verbo, ele pode ser apresentado no presente, no passado, no futuro. Se você procurar aqui embaixo, você vai encontrar uma aula de verbo to be que ela tá aberta aí, que é uma aula de ponto gramatical. Então lá, eu combinei com você o seguinte, que o verbo to be, ele é tão importante, ele é tão tirado, a maravilhoso, que quando ele tá numa frase, ele não precisa de verbo auxiliar. Por quê? Porque ele é o próprio verbo auxiliar dele mesmo. Ele é o verbo principal e auxiliar dele. Tá? Então ele é o cara. Só que ele se apresenta em diferentes formas, pro presente, pro passado, pro futuro. Nesse caso, pro passado, existem duas formas. Was, were. Ok? Então esse were, fechadinho, faz o som. Were, were, were. Esse were que você tá vendo aí, ele tá aí por causa do you. Ok? You were. I was. She was. Por exemplo. Great. Vambora, caminhando. Então, some of you here tonight, or watching at home, were there, were there, estavam lá. With us. Outra coisa importante, o som do TH. Eu tenho TH com som sopradinho e eu tenho TH sem som sopradinho. Eu já ouvi tanto desse. É. O verbo to be é uma benção, César. É uma benção. Tá. Ó. O TH eu tenho com somzinho soprado e sem somzinho soprado. Nessa palavra em específico, quer dizer com, em inglês. With. É só uma sopradinha de leve. Coloca a língua entre os dentes. Eu ia falar entre os dentes. Entre os dentes. Não é longou lá fora. Nem longuinho lá dentro. Uma língua mediana. Só a pontinha da sua língua. E você vai dar uma sopradinha. Esse é o som. Ai, que estranho. Tietilora. Ok. Também acho. Não existe no nosso idioma, mas é esse som. Tá? É um sopro, gente. Um sopro com a língua pra fora. Só que a gente já sabe aqui dos aulões, vocês estão vindo direto, que eu sempre digo o seguinte. Quando eu tenho uma palavra que vem na frente e essa palavra que vem na frente, ela terminar com uma consoante, ela tiver um som de consoante e a depois que vem a coladinha com ela tiver um som de vogal, a gente vai juntar esse som. Então, with com us, us, fica uma coisa assim, ó, with us, with us, with us, with us, with us. Repete, with us, with us, ok? Eu juntei o som. Olha, menino, mas é muito eficiente essa produção. Tem zap produção? Tá pensando em chamar pra sair, opa, ele já disse logo que o aulão é o aulão 5 que tá lá, o web to be, a ver, Maria vai. Ó, with us, beleza? Então, some of you here tonight or watching at home were there with us, with us in 2004, 2008, 2012. Bom, um aluno hoje me perguntou, ai, às vezes eu tenho dúvidas de falar sobre números em inglês. Você também é assim? Vamos lá. Então, os números em inglês, eles podem ser divididos, eu vou colocar aqui em cima, não sei se vocês vão, aqui do lado de português, tá? Tá bem pequenininho, mas eu vou colocar aqui. Eles podem ser divididos. E aí você vai ver dessa forma, eles vão falar dessa forma. Então, por exemplo, 1998, eles podem dizer 1998, 1998, 1998, 1998, ok? Então, 19 é como se ele estivesse dizendo 19, 98. Dividi, separei os dois números da frente, 1990 de 90, 8, ok? Só que quando a gente chega na casa dos anos 2000, isso pode acontecer, como, por exemplo, o ano que nós estamos aqui, a gente dividir também, né? Que ficaria, se a gente fosse dividir, é 20, 21. Então, eles diriam 20, 21. Ou, então, eu falei 20, que você pode ouvir também 20, 20, sem esse tzinho, tá? 20, 21, 20, 21. Ou você pode ouvir 2021. 21, 21, 21, ok? Beleza, vambora caminhando. Aí ele diz, and maybe, maybe, talvez, and maybe, maybe you still, maybe you still, ó, palavras que terminam em L, o L tá lá. Pra formar o L, dobrei minha linguinha, coloquei aqui, ó, nos dois, coladinho, atrás dos dois dentões da frente, tá? Dos seus dentes frontais. Então, still, ó, still, 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 tem que colocar lá. Ah, mas não faz muita diferença. Em algumas palavras, não vão fazer nenhum. Em outras, vão fazer diferenças absurdas. Então, vai treinando Brazil, ó, o L lá, Brazil, no lugarzinho. Aí ele diz, and maybe you still can't believe, you still can't believe. Uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Como os tês, no inglês americano, eles são bem suavizados. E eu falo no inglês americano porque é o que eu tenho mais expertise. Eles são bem suavizados e muitas vezes eles são retirados da frase. Às vezes você pode sentir uma certa dificuldade em entender o can e o can't na frase, tá? A gente pode perceber de pronúncia eles têm uma certa diferença. Um é mais aberto, o outro é mais fechadinho. Mas o que vai te ajudar sempre é o contexto. Confie no contexto, minha irmã. Pega o contexto e tenta entender. A gente vai, eu vou te mostrar todo o contexto aqui e você vai me ver, ah, é, realmente não podia ser quem, não. Porque não faz sentido, né? Então, vambora, ó. Aí ele diz, maybe you still can't believe we pulled this whole thing off. E aí ele diz, let me say something, acho que é isso que ele diz, né? Que foi o que eu falei que eu comi. Let me say something, you're not the only ones. You're not the only ones. Então, vamos devagar. Então, como ele disse lá em cima, ele disse assim, ó. Alguns de vocês estavam lá com a gente, ou estavam assistindo de casa em 2004, 2008, 2012. Aí ele diz, e talvez, aí a gente vai ver agora se é can or can't. Talvez você acredite que nós colocamos todas essas coisas, que fizemos todas essas coisas. Aí você fica, mas peraí, não tem sentido. Talvez vocês acreditem? Mas se eu disser, talvez vocês não, ainda não acreditem, faz mais sentido, tá? Então, confia no contexto. Eu gosto muito de dizer que inglês é uma língua de contexto. E aí eu coloquei esse phrasal verb, que ele tá no passado, como vocês já viram, ó. É de. E aí a gente já viu também aqui embaixo, na aula que tá liberada pra vocês. Eu tenho verbos regulares, que eles seguem uma regra. Que regra é? Ele vai receber é de no final, lá, é. É de no final, quando ele estiver no passado. Beleza? Então, é por isso que a gente... É por isso que... A gente vai te ajudar, Ciso. Vem pra cá toda terça-feira e você vai ver que vai te ajudar. É por isso que a gente coloca o é de. Pra mostrar que esse verbo, ele tá no passado. Beleza? Mas aí a gente tem os verbos conhecidos como irregulares. Esses caras aí, não tem jeito, minha irmã, não tem jeito, meu irmão. Tem que estudar, tem que estudar a lista de verbos, tá? Simpatia. Ai, é chato, odeio decorar. Ok. Você pode escolher uma outra forma de trabalhar? Pode. Mas pra algumas pessoas, decorar a lista de verbos funciona, é rápido e é dinâmico. Eu não tenho problema nenhum. Eu, quanto a isso. Aí vai de cada pessoa. Eu sempre falo. Como é que a gente aprende? Cada pessoa aprende de um jeito. Não adianta forçar. Que aí ela lê uma lista de verbos. Quando ela não gosta, a Adriana ama e tá super funcionando pra Adriana. Então, vai depender. Aqui a gente tá vendo o é de no final do verbo. Esse phrasal verb, pull off, e aí sim eu tenho o som, ó, dois Fs. Aí sim sai o som de um F. Off. Off. Lembra desse aqui em cima? Tem um F só. Esse não é som de F, é som de V. Of. Of. Ok? Ok? Então, pull off é o phrasal verb que vai me dizer que você conseguiu. Eu consegui. Eu fiz alguma coisa. Então, quando ele colocou no passado, porque ele tá contando essa história aí, né? Que em 2004, 2008, 2012, você ainda não acredita que nós fizemos todas essas coisas. Então, you still can't believe we told this whole thing. Quando eles usam, e eles usam muito, eles gostam muito, ó. A coisa toda. The whole thing of. Ok? Aí ele diz, let me say something. Tem alguma coisa assim? You're not the only ones. Bom, porque que eu marquei aqui o one, que nesse caso tá no plural, porque ele tá falando de vocês. E aí, outra coisa muito importante. Teacher Laurie, eu sei que é you are, e que vai ser you are pra plural e pra singular. Quando é que eu vou entender, ah, isso aqui é plural, isso é singular, o contexto? Vamos pensar junto? Ele é um estadista, um chefe de estado. Era, né? Ele tá ali na frente do palanque, com o microfone em frente a ele, e uma multidão ali, vocês vão ver daqui a pouco, uma multidão ali. Você acha que ele tá falando pra uma pessoa só ou pra todo mundo? Percebe que o contexto vai te ajudar? Então, se é you are pra uma pessoa, vai ficar claro no contexto. Se é you are pra mais de uma, também vai ficar claro no contexto. É por isso que ele tá utilizando ones, e não one. Porque se eu tivesse falando de uma pessoa, eu diria, you're not the only one. Você não é o único. Mas aí eu tô dizendo, vocês não são os únicos. You're not the only ones. Ok? E esse one que tá aí, que eu sei que é um número, né? É o mesmo som. Se eu tirar esse S daí, ele vai ficar igualzinho a forma como eu escrevo o número um. É muito utilizado. Principalmente no spoken English, no inglês falado. Pra dizer essa ideia mesmo, assim, de você não é o único. Não é só você se utilizar dentro dessa fase, né? You're not the only one. Ok? Então, você pode utilizar, assim, pra mostrar também uma coisa. Ah, você me vê o celular? Aí a pessoa diz esse, você... Não, não, não. That one. Aquele ali. Então, eu utilizei mostrando uma determinada coisa. Beleza? Ó, pra quem tá chegando hoje, vocês vão ver que toda hora eu dou uma viradinha assim, ó. É porque aqui é a tela que eu leio os comentários de vocês, tá? Tô ficando doida, não. Ó, lá. Vambora. Fizemos a primeira parte, entendemos a primeira parte, bora pra segunda. Michel? Michel? Obrigado. Michelle LaVaughn Robinson, girl of the South Side, for the past 25 years you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. You took on a role you didn't ask for, and you made it your own, with grace and with grit and with style and with humor. Ok, let's go into do this. Vamos internalizar, vocês estão demais hoje, hein? Ó, vê, percebe que o E não é falado nem no nome Michelle? Então ele diz Michelle, ó o L lá, na pontinha, na pontinha atrás dos dentões que eu mostrei pra vocês, Michelle, por isso que não fica Michelle, Michelle. Então Gisele, lembra de Gisele Bintin? A gente fez uma aula aqui e era Gisele, Michelle, porque o E pode esquecer dele, tá? Quando ele vem logo depois de consoante, tá terminando a frase, a gente não pronuncia esse carinha, tá? Ó, eu copiei um pedaço, depois eu achei que tá, peguei de outro lugar e aí o que acontece, ó, esse pedaço aqui que ele falou, tá aqui, tá? Tô riscando aqui em português. É, não ficou aqui no inglês, tá? Mas ele fala o nome dela todo. Michelle Lavon Robinson, e ele diz, the girl from the south side. Então a garota do sul, do lado do sul, né? Ele fala isso. Aí ele diz, for the past 25 years. Posso dizer 20, como posso dizer 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Você decide. 25 years, you've been, you've been, you've been not, you've been not, only my wife. E a gente vê logo o nosso amado Present Perfect aqui. Ah, por que que utilizou isso? Por que ele tá dizendo, ó, nos últimos 25 anos você não foi só. Aquela ideia de que você não foi no passado, mas hoje eu tô casada com você ainda, então você não é. Então, você não tem sido apenas, você não foi apenas, é essa ideia. My wife, de novo, o som termina em F. You've been not, only my wife and mother of my children. Of my children. Aí ele não diz but, né? No discurso dele ele repete de novo. Ele diz, you've been my best friend. You've been my best friend. Best. Best. Olha o T. Você tá vendo que não tá saindo best? Como a gente diz em português, ela é a minha best. Em inglês esse som, ele é bem suavizado. You've been my best friend. Ok? Aí ele diz, you took a row, you took a row, you took on a row, you took on a row. Ó, eu vou juntar esse som do on com a, on a, on a, on a, on a. You took on a row, you took on a row. De novo, não tem o ezinho. You took on a, on a row, you took on a row. Então, você assumiu um papel. Esse roll é essa ideia de papel. Você pegou um papel do took, que é o passado. Ó o verbo irregular aqui. Ele na forma presente é o take. Ok? Mas aqui ele tá no passado. You took on a row. Então, você assumiu um papel, a ideia de pegar, assumir esse papel. You didn't ask for. You didn't ask for. Percebe que eu não pronunciei o T aqui. You didn't ask for. You didn't ask for. Posso dizer, you didn't ask for, só que você percebe que ele não fica tão fluido. You didn't ask for. You didn't ask for. You didn't ask for. Então, a ideia é acelerar a entrega da comunicação. E por isso que eles fazem muitos cortes. A gente também faz, né gente? O tempo todo. Então, vamos deixar de maluquice e aceitar que, e assim mesmo, que dói menos. Então, you didn't ask for. Você assumiu um papel que você não pediu. Você não pediu por esse papel. And you made. And you made. And you made. Ó, o som tá terminando com o D. And you made. And you made. And you made. Que é o passado do make. Ok? Então, and you made. E aí, ele vai juntar com it. And you made it. And you made it. And you made it. Que juntei aqui, ó. Com esse it daqui. And you made it. Gosto das suas elas, hein, senhor? Obrigada, Ciso! Ó. And you made it. And you made it your own. And you made it your own. Então, você assumiu um papel que você não pediu. E você fez com que esse papel fosse seu. Você assumiu ele. Pegou. Quando ele diz assim, ó. Made it your own. Your own. É. Você fez com que ele fosse seu próprio, né? Que esse on é aqui próprio. Aí, ele diz. With grace. Ó. Não tem E. Não é Gracie. Ok? Termina com C aí. Grace. Esquece, ué. With grace. Greed. And style. Ó. De novo. Não é style-y. Ok? Não style-y. Style. And good humor. And good humor. And good humor. And good humor. Ok. Greed é coragem e determinação. Então, aquele que ele fala e fala pra ela. Olha, Michelle. Você, nos últimos 25 anos, não tem sido só minha esposa e a mãe dos meus filhos, mas também tem sido a minha melhor amiga. Você assumiu um papel que você não pediu. E você fez isso com graça, com traquejo, com coragem, com estilo e com muito bom humor. Ok? Até aí? Vamos caminhando. Vamos ouvir o resto. Adoro esse chorinho ensaiado. Você fez o melhor à casa. Que isso é feito. Que isso é feito. E a nova geração, que a nova geração é mais alto, porque ela tem você como Umas role model. Então, você me fez orgulho e você me fez orgulho do país. A ideia que a gente tem aqui, embora eles sejam collocations, o que são collocations? São aquelas palavras que vão vir sempre juntinhas. Então, vai dar sempre uma ideia. Se eu for fazer exercício, eu vou make, exercise, or do? Eu vou sempre do. Então, dá pra gente aprender assim. Mas a ideia entre eles é que o make você vai utilizar quando você estiver fazendo alguma coisa elaborando, construindo. Essa ideia com as suas próprias mãos. E o do é essa ideia de execução apenas. Eu gosto de trazer a ideia assim, de que o make vai me trazer também uma ideia de planejamento. Se eu planejar e se eu, além de executar, né? Porque quando você faz um bolo, você tá fazendo o bolo, executando. Mas houve um planejamento. Eu vou fazer, eu vou utilizar três ovos, eu vou utilizar não sei quantos gramas de farinha, não sei lá, não, não. Então, essa é a ideia do make. E a partir daí, você elabora, você faz com as suas próprias mãos. Você constrói com as suas próprias mãos. Enquanto que o do é uma ideia mais de execução. Por exemplo, quando a gente vai fazer um exercício de casa, ou um exercício físico, o personal trainer, o seu personal trainer, ou alguém da academia, pelo amor de Deus, você tá indo na academia séria, né? Já pensou naquele exercício. Pra vocês. Falou, olha, quero perder o culote, quero diminuir barriga, nananã. E o cara pensou, ó, você vai fazer esse e esse exercício, você quer perder 10 quilos, 15 quilos, você vai fazer esse e esse exercício. Então, você só vai executar, tá? A mesma coisa do exercício quando você vai pra escola, faculdade, projeto, sei lá, alguma coisa assim, um exercício. O professor já fez e você só vai executar mecanicamente a coisa, tá bom? Então, pensa nessa ideia do planejamento, da execução, que isso te ajuda muito. Mas keep in mind, mantenha em mente que nós estamos falando de colocations. Então, pode ser que em um momento essa ideia de planejamento, ah, meu Deus, é do. E você olha lá e não ser, você pensa, ah, meu Deus, é make, seja do. Por quê? Porque são colocations, são aquelas coisas que a gente vai utilizar sempre casadinhos. Ok? Beleza. Então, ele utilizou o make de novo. Só que agora ele utilizou novamente no passado. Ele disse, you made the white house. Ó, importante, às vezes a gente assiste aquele filme, né? Filme não, gente, é uma série muito antiga. É, doutor, e a gente dizia em português, ah, eu vou assistir house. Vou pra casa assistir house. Nenhum problema a gente falar assim em português. Mas se a gente estiver falando em inglês, esquece o ezinho, tá? White house. Ó, esse é o último som, tá? You made the white house a place... Ó, de novo. Não precisa falar place. A place that belongs to everybody. Everybody. O britânico fala um pouquinho mais fechado. O americano, everybody. Ah, belongs é pertencer. Então, o que ele quis dizer aqui? Você fez da casa branca um lugar que pertence a todo mundo. Todo mundo tá lá naquele lugar. Aí ele diz... And a new generation sets its sides higher because it has you as a role model. Então, ó, outra coisa bem legal que eu acabei me passando de falar com vocês. Eu acho que ele fala assim. É, muitas vezes, os alunos se sentem um pouco desconfortáveis do som do A. Porque, às vezes, ele tem um sonzinho de O. Às vezes, ele tem um sonzinho de E mesmo, né? Mesmo estando numa frase. O americano gosta muito de utilizar com um sonzinho. Eu acho que ele utilizou com um som de E. Eu acho que ele fez has you as a role model. Então, a gente pode ver isso, tá? Você mantém na sua mente aí que o americano, ele tem essa tendência de utilizar. Mas você pode ouvir os dois sons, tá bom? Não grava a regra, não. Entendi isso. Eu posso ouvir os dois sons. Beleza. Não necessariamente são vogais diferentes. Nesses casos, desculpa, artigos. Não necessariamente são artigos diferentes. Ok? Aí, o que é que fica na nossa cabeça? Mas, teacher Lori, que diabos é sets its sides higher? Essa ideia é uma ideia de você ter objetivos mais ambiciosos. Maiores. É uma ideia de você ter sonhos mais ambiciosos. Sabe aquela coisa assim? Poxa, a partir de um determinado, de uma determinada coisa que aconteceu na minha vida, hoje eu posso sonhar mais alto. Sonhar mais alto da gente aqui. Pronto. Então, o que ele quis dizer isso? Porque você é um... Quando você diz que você é um role model, model pra pessoa, é que você é um modelo. A pessoa se inspira em você. Vê você como um exemplo. Então, ele diz, por causa da forma como você foi, né? Como ele disse. Com estilo, bom humor, graça, coragem. E por que você transformou a casa branca num lugar onde todo mundo pode estar? A nova geração vê você como modelo e por isso ela sonha mais alto. Essa é a ideia aqui, tá? And the new generation sets its sides higher because it has you as a role model. Ok? Aí ele diz, you've made, de novo, present perfect. Estou com dúvida, não lembro. A aula aqui embaixo, liberado de present perfect. Aqui esse you've é o you plus have. De novo, ó, não preciso fazer força pra falar. Have. Have. Ok? You've made me proud. Você me deixou orgulhoso? Você me fez orgulhoso? You've made the country proud. Você fez, você deixou o país orgulhoso. Ok? Vamos pro último pedacinho e não vai embora que eu tenho recado. Vambora! Fala árabe, que inveja! Malia e Sasha, under the strangest of circumstances, you have become two amazing young women. You are smart and you are beautiful, but more importantly, you are kind and you are thoughtful and you are full of passion. Ok, então agora ele se direciona pras duas filhas, Malia and Sasha, que não é de Xuxa, mas é de Giovanna. Aí ele diz, under, lembrando que under é aquela preposição que vai me dar a ideia de embaixo, tá? Então, a gente vai entender a ideia, mas a tradução não vai ficar assim. Under the strangest of circumstances. Então, é como se ele estivesse dizendo, apesar das mais estranhas circunstâncias. Nas mais estranhas circunstâncias. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês pra uso do EST. Então, quando a gente vai fazer um superlativo, a gente pode ter um momento só pra falar sobre comparativos e superlativos em inglês. Não vai dar tempo da gente falar sobre tudo isso. Mas quando a gente vai fazer superlativos em inglês, uma das formas que eu vou utilizar é aplicando o EST no final. E eu vou aplicar esse gatinho aí, quando o meu adjetivo foi entendido como um adjetivo curto. Adjetivo de uma sílaba. Ok? E aí eu quero dizer que é a mais estranha, strangest. É a mais estranha de todas. É essa a ideia que ele quis dar. Aí ele disse, you have become two amazing young. Ó, esse G aqui, ó, esse não sai. Esse daqui é um, fica aqui na glote. Young. Ele não vai sair, tá? Young. Young. Women. 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 Então, Malia e Sasha, nas mais estranhas circunstâncias, porque elas cresceram lá nos holofotes, né? Aquele inferno, nem posso imaginar na adolescência você passar por isso. Ele diz, vocês se tornaram duas jovens, jovens mulheres, young women. Duas jovens mulheres maravilhosas, incríveis. Inteligentes. Smart. And. Beautiful. Mesma coisa pro and. Você pode ouvir o Dzinho and. Ou muitas vezes ele pode nem tá ali, só fazer o and. Beautiful. But more importantly. Mas o mais importante. Kind. And thoughtful. And full of passion. Mas o mais importante. Doce, né? Esse kind, essa ideia de doce, de gentil. And thoughtful. Thoughtful. É aquela pessoa que é atenciosa, que pensa no outro, é bem? Or and full of passion. Cheias de paixão. Cheia de vida. Essa ideia que ele quis dar. Ok? Vamos ver o último pedacinho? Um. 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 You wore the burden of years in the spotlight, so easily. Of all that I've done in my life, I am most proud to be your dad. Ó, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Ele disse, you wore the burden. E esse, esse, a forma como ele fala, bem, bem americanoizada mesmo, né? Esse burden, ele é como se fosse um fardo. E ele utilizou o wore, do passado do wear, de usar, de vestir, né? Com essa ideia de você vestiu o cargo, o fardo, o peso, of years in the spotlight, so easily. De anos nos holofotes, de uma forma tão fácil. A gente pode dizer so easily, que dá essa ideia de com bastante facilidade, com muita facilidade. A gente já falou do so aqui, né? Que ele pode ser então, mas ele também pode ser utilizado nesse sentido de dizer que alguma coisa é muito. Mas, veja bem, ele não é utilizado no sentido negativo, tá? Se a gente quiser, no sentido negativo, a gente pode utilizar o to. I'm too tired. Eu tô muito cansada, ok? Aí ele diz, of all, juntei of com all. Of all, of all, of all, of all that I've done, I've done, present perfect, de novo. Of all that I've done. E essa passada aqui é bem rápida. Embora ele faça com um tom, né? Of all that I've done. É uma coisa mais ou menos assim que ele faz. E esse dedo final, vou passar de novo pra vocês verem, ele é bem... quase não aparece. Bora ver só esse finalzinho? Vê que o T do spot, não tá aí, né? Of all that I've done in my life, Aí, ele faz uma cantada, sem entonação. Of all that I've done in my life, ok? I'm most proud to be your dad. Gente, textos como esse são maravilhosos pra gente fazer a técnica de shadowing e a técnica da imitation. Praticamente, basicamente, a técnica da imitation foi o que eu fiz agora aqui, mostrando pra vocês. Of all that I've done in my life, imitando. Qual é que seria a técnica de shadowing? Eu ia colocar o som e eu ia falar junto com ele. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Cadê essa mão? Só pra mostrar pra vocês. Então, a ideia do shadowing é essa que eu mostrei aqui agora. É pra que você coloque e vá falando por cima. E isso me ajuda em quê, Titilori? Isso te ajuda a ganhar entonação, a ganhar ritmo, a entender as diferenças entre as línguas. A gente sabe que no Brasil existem algumas regiões que a pessoa fala um pouco mais cantadinho, outras regiões que nem tanto, mas em inglês existe um ritmo próprio da língua. E cada vez que você consegue se aproximar cada vez mais desse ritmo próprio da língua, você fica mais natural. Veja bem, ninguém tá dizendo que você tem que fazer e soar como um nativo. Mas pra quem gosta, isso ajuda muito. Ah, e pra quem não gosta, faça a técnica da imitation, da shadowing, porque ela te ajuda a melhorar a sua pronúncia. E pronúncia é importante. São técnicas, algumas das técnicas que estão no meu curso, são as técnicas de shadowing e da imitation. E aí, gente, é uma coisa muito importante, embora eu goste muito, eu chamo vocês toda terça-feira, chamo os amigos, vem pra cá, vem pra lá, vem toda terça. Mas a gente precisa entender que o aprendizado da língua, ele não vai acontecer apenas assistindo uma aula desse. Olha, tanta coisa que a gente viu aqui, por exemplo, women, você poderia perguntar, mas por que que é women e não woman, como eu costumo ver? E aí eu vou te explicar que existem também substantivos que são regulares e irregulares. E esse tipo de coisa, a gente precisa ir fazendo por degraus. Então, embora os nossos aulões sejam altamente complementares, já dá pra dar um início, um foguinho naquela pessoa que quer começar, é importante que você entenda que existem outros passos. E se você quiser dar outros passos, é sobre isso que eu quero falar aqui antes da gente ir embora. Então, aqui embaixo eu tenho alguns links novos, que você que tá chegando hoje, deixa eu te explicar. A gente sempre libera alguns links aqui embaixo, mas hoje tem uns links diferentes. E eu quero falar sobre esses links diferentes. Seguinte, agora, nesse ano, o meu curso, eu tenho um curso online, que é o curso onde eu reúno todas essas técnicas, onde a gente aprende o tempo todo assim, através do inglês da vida real, do jeito que a gente escuta. E esse curso, esse ano, ele deixou de ser uma assinatura, uma compra, né, definitiva, que você comprar e ficava com o curso, e ele virou um curso de assinatura mensal. É um curso voltado pra quem não tem muito tempo pra estudar, só tem aí 30 minutos por dia, e é um curso pra quem é desorganizado. Se você é desorganizado, você precisa, você precisa dar um pulo lá no curso. E, se eu não me engano, se eu não me engano, não, ainda estão abertos, né, produção? Qualquer coisa me corte aí se eu estiver falando besteira. Mas estão abertos duas semanas, eu deixei duas semanas do meu curso aberto, abertos, pra que vocês deem uma olhadinha lá, futuque, deem uma olhadinha de como é que o curso é montado, como é que ele foi pensado pra fazer você estudar de segunda a sábado. São seis passos por semana, onde você vai estudar, principalmente você que não tem muito tempo, ah, mas não tem o tempo de ficar procurando determinado material, eu fico perdido, é o curso perfeito pra você, porque ele é um curso já formatado como um plano de estudos. Fora aquilo, o que você quiser fazer é lucro, amigo, é lucro. Então, ah, eu quero, sei lá, fazer uma série, assistir uma série, beleza, show de bola, você pode fazer isso, mas o curso, ele já vai suprir pra você todas essas necessidades que a gente enfia faca na dor. Então, lá você vai aprender através de expressões e frases, desse jeito que eu tô te mostrando aqui. A gramática vem lá, ó, no cantinho, tanto que o curso, ele, você passa três meses em cada nível e cada módulo você passa durante um mês. Só que se a gente pensar que um mês são divididos em quatro semanas, três semanas você passa aprendendo vocabulário. E, ó, apenas na última semana, você ajusta a pronúncia e você ajusta a gramática. Isso eu chamo do método do funil da aprendizagem, por quê? Porque ele favorece a forma natural como a gente aprendeu, né? Porque a gente não aprendeu sentando e não tá nem falando e a pró diz, senta aí agora e vamos aprender a gramática, orações subordinadas. Não foi assim que aconteceu, graças a Deus. A gente aprendeu primeiro a falar e depois a gente foi ver a gramática. Então, o pulo do gato por trás do meu curso é exatamente isso. Então, a gente vê muita, muita expressão, muita expressão e as semanas são divididas em tópicos diferentes, só que todos os dias você faz uma atividade diferente sobre o mesmo tópico. Então, você tem a oportunidade de revisar milhões de vezes um mesmo assunto e aprender expressões diferenciadas sobre aquele mesmo assunto. Tem anki, tem shadowing, imitation, tem tasteo com áudio, todos os áudios são gravados em inglês nativo e a gente escolheu, né, os dois sotaques mais utilizados aí, que é o sotaque britânico e o sotaque americano. Lá no livro, através da técnica de shadowing... Oh, lá no livro, a louca. Lá no curso, através da técnica de shadowing, vocês vão ler um livro. Quem nunca leu um livro em inglês, se preparem. Você vai trabalhar o writing, tem tudo lá. De verdade, é a menina dos meus olhos, porque eu coloquei lá tudo que eu acredito que vai fazer com que você fale inglês de verdade. E aqui, meu amigo, deixa eu te dizer, aqui tem pra todos os gostos. Mas se você disser assim, tente lá, é massa, acho massa. Mas eu preciso de alguma coisa a mais. Eu preciso de ter alguém por perto, eu preciso de ter, de ver um professor ali toda semana comigo. Estou abrindo... Fiz abertura ontem, na verdade. A chamada pra uma turma, que eu vou fazer por semana, um encontro por semana. Minha turma de mentoria. Então, você vai assistir a aula comigo e vai trabalhar todos os pontos que você precisa em turma de pequenos grupos. Então, se você quer aprender comigo, tá achando que, poxa, beleza, o curso é massa, ou já está no curso e precisa dar esse upgrade, essa é a hora, esse é o momento, aqui embaixo tem link pra você também. Bem, deixa eu ler, beleza, assiste suas aulas só pra ir lembrando mesmo. Mas eu já falo inglês, já falo inglês há muito tempo, já estudei inglês durante muito tempo. Não tenho intenção, nesse momento, de fazer nenhum curso de inglês. Mas tem intenção ir pra Londres? Lembra que eu já vinha falando com vocês há um tempo e eu queria comentar uma coisa com vocês? Seguinte, em março de 2023, eu estarei levando 14 alunos para Londres, onde nós vamos estar imersos no idioma. Gente, eu tô falando que é uma viagem, que a gente vai passear, a gente vai beber, a gente vai curtir, a gente vai tirar foto, a gente vai em todos os pontos turísticos, mas é uma aula. É aula o tempo inteiro. Isso porque de manhã vocês vão assistir, quem vai viajar com a gente vai assistir aula numa escola e pela tarde nós vamos passear pela cidade, conhecer museu, tudo em inglês, utilizando a língua o tempo inteiro. Então, se você sempre sonhou e tem uma experiência como essa, você não pode perder. Eu tô com as matrículas abertas, as inscrições abertas. Aqui embaixo também tem um link onde você clica, onde você vai ter todos os detalhes de tudo que a gente vai fazer lá. Eu já tenho pessoas que estão aqui que vão com a gente, não vejo a hora. Outra coisa, que é importante que vocês saibam, no link que tem aqui embaixo, que eu deixei pra vocês, vocês vão assistir um vídeo e nesse vídeo eu tiro todas as suas dúvidas. Mas lá também tem um número de WhatsApp, que é o meu WhatsApp Business. Então, se você tiver qualquer dúvida, você vai entrar em contato com o WhatsApp Business e você vai diretamente falar comigo ou com produção e a gente vai atender você, beleza? Vambora, Cláudia, meu filho! A Adriana já tá certa. Vambora! Ó, gente, importante, esqueci de falar muito importante isso. Eu falei que são 14 vagas, mas a gente não tem mais necessariamente 14 vagas. A gente tem 11, porque algumas pessoas já fecharam com a gente. Então, tem 11 vagas. Se você já pensou na possibilidade de viajar, se quer conhecer as condições de pagamento, Tá bom, Tite Lori, o valor é X, mas divide, eu pago como? Tudo no link aqui embaixo, onde você vai poder ver ponto por ponto tudo aquilo que você precisa. O link, a produção botou aqui no chat agora, aqui no nosso bate-papo, onde vocês conversam, onde vocês digitam. A produção acabou de colocar o link, é esse link aí, vai levar vocês pra uma página. E nessa página vocês precisam assistir o vídeo, tá? É importante que vocês assistam o vídeo. E aí, todos os detalhes que vocês precisam vão estar lá. Cada detalhe... Eu tava falando com produção, por isso que eu fiquei paradinha assim. Cada detalhe que você precisa saber da viagem vai estar lá. A nossa ideia é que a gente saia do Brasil já falando inglês. Então, você não vai só passear, eu vou só passear. Não. Você vai utilizar o inglês no país. É por isso que a gente tá chamando de imersão. De manhã vocês vão pra escola e à tarde... Ó, Camille, tá vendo esse link que a produção mandou aí? É só clicar nesse link, tá aqui, onde você digitou a conversa. Você vai clicar nesse link... Eu acho que eu vou colocar também. Pera aí, vou mandar agora. Deixa eu ver se eu consigo também. Acho que sim. Ó, acabei de botar, Camille, embaixo da sua conversa. Você clica aí e assiste tudo. Isso falando da imersão, da viagem para Londres em março de 2023, ok? Nós vamos passar 15 dias em Londres. Lá no vídeo tem todos os detalhes que você precisa. Quando vai, quando volta, o que vai fazer. Tudo que você precisa saber. Quanto às aulas barra mentoria, que são as aulas comigo em grupo, uma vez por semana, é aqui embaixo. O link tá aqui embaixo, tá? A gente vai formar uma turma provavelmente às quartas-feiras à noite. Qualquer lugar do Brasil, beleza? E o curso de inglês online também tá aqui embaixo. Quem assina o curso de inglês online mensal, no valor de R$ 79,90, tem acesso a todos os aulões que você já viu na sua vida. Todos. Nós estamos no aulão número 49. Eita, semana que vem é o número 50. Ai, gente, podia fazer uma frescura, né? Botar uma bola aqui, um negócio assim, tomar um cerveja, um negócio. Quem não bebe cerveja, toma um suco, uma água. Vamos pensar em alguma coisa. Um brigadeiro, um negócio, né? Pra engordar. Beleza? Meu povo, é isso. Me digam. Vocês têm dúvidas? Se tiverem dúvidas, essa é a hora. Vão falando comigo aqui, enquanto eu me despeço. Mas é basicamente, era basicamente essa novidade que eu queria trazer pra vocês. Vai ter... Aqui tem pra todos os gostos. Tem curso online, se você é uma pessoa corrida, não tem tempo, não tem tempo pra se comprometer com as aulas ao vivo, pelo Zoom, nas quartas-feiras, vai pro curso online, que vai dar bom lá. O curso online, você ganha também um curso para viagem, e você ganha o acesso a todos os aulões, ok? Todos que você não assistiu, que você perdeu, tá tudo lá. A gente tem a mentoria, que vai ser uma turma que eu vou formar a quarta-feira à noite, beleza? Se você tiver interesse, vambora. O link tá aqui embaixo. E a gente tem a imersão pra Londres, que eu não vejo a hora de chegar. Adriana e eu, a gente não tem mais assunto. É só sobre isso que a gente fala. A gente quer Londres, que a gente vai passar 15 dias em Londres. Você vai viajar comigo. A gente vai sair junto. A gente vai passar o cagaço de passar pela alfândega junto. Todo mundo de mãozinha dada, todo mundo com roupinha igual, tá? A gente vai viajar junto e a gente vai passar 15 dias juntos em Londres. Aprendendo junto, utilizando o inglês, quebrando a cara, indo para os lugares, errando o lugar, porque é assim que a gente aprende. Beleza? É isso. É isso. Obrigada, Suélia. Suélia, volte. Volte na semana que vem. Estaremos aqui às 21 horas. Essa aula vai ficar aberta, a professora não tá me dizendo aqui, ó. Vou deixar essa aula aberta por sete dias. É isso, professora? É. Essa aula vai ficar aberta por sete dias. Então, se você tem um amigo, um parente que quer estudar, que quer estudar comigo, que me conhece, que quer ir para Londres, manda esse link agora para ele. Porque aí ele já vai ficar sabendo, porque a aula vai ficar aberta por sete dias para vocês irem mandando os links para os amigos, ok? Já falei que só faltam 11 vagas, tá? Nós vamos levar 14 pessoas para Londres. Três vagas já foram preenchidas. Temos 11 vagas abertas. Se vocês quiserem ir para Londres, clica aí nesse link que eu mandei aqui. Vou mandar de novo. Olha eu de novo. Vambora, Suélia! Ah, como eu queria, vambora! Vai dar uma olhada lá, vai ver as condições de pagamento. Às vezes, meu filho, tu pode e acha que não pode. Então, vai lá, dá uma olhadinha. E aí, produção está me dando uma queimada aqui, dizendo que o link da mentoria que eu falei que estava aqui embaixo não existe ainda. Nós vamos criar na semana que vem com o link de mentoria, mas aí você já fica sabendo que as aulas, né, ao vivo e online, elas serão quartas-feiras às noites. Se você quiser, vem comigo para o segundo semestre agora de 2021. Beleza? Meu povo, um cheiro, se cuidem, continuem usando a máscara de vocês, usem álcool em gel, lavem as mãozinhas até a gente tomar essa bendida, essa vacina. Beleza? Eu vejo você em Londres, ou eu vejo você no curso online, ou eu vejo você na mentoria. Cuidem-se e a gente se vê na semana que vem. Um cheiro. Tchau, tchau. Tchau.